Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agia Automecântica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4, PDA, o seu canal de caminhonetes classe A, é isso aí Moçada, e pra começar com aquele gás L200 Sports, modelo GL, certo? Modelo de trabalho, a famosa pé duro, aquela que só tem o basicão mesmo Mas o intuito desse vídeo aqui não é nem falar do carro, moçada, é falar de motor Vocês sempre me perguntam Netão, como descobrir se o motor está ruim? Vamos aproveitar essa caminhonete que está com o motor ruim Pra gente fazer, pra mostrar pra vocês como descobrir um motor ruim Claro, moçada, aqui serão algumas evidências, aqui serão apenas algumas dicas Algumas formas de você descobrir um motor ruim num veículo Tem várias outras maneiras Mas essa aqui dá pra gente ver com muita, digamos, muita propriedade Bastante flagrante a parte de... do motor com defeito Vamos lá ver? Primeiro, moçada Como eu sempre falo pra vocês nos vídeos, você olha o vazamento, moçada Dá uma olhada aqui, ó Olha esse vazamento na tampa aí Tá vendo? Olha o vazamento do cabeçote ali Certo? O cliente está comprando essa caminhonete, moçada Aí ele falou o quê? O vendedor falou pra ele assim Ah, se você passar de 100 por hora, joga óleo pra cima Mas, tirando isso, vai bem Moçada, esse tipo de argumentação não se pode falar, tá? Que o motor não pode jogar óleo pra cima nem rumo a quilometrar, gente, certo? Olha a quantidade de óleo que joga pra cima aqui, moçada Joga tanto óleo pra cima Que pega no capu, ó Tá vendo essa mancha de óleo aí? Aqui, ó E da onde vem essa mancha, né? Assim, óleo Da vareta, moçada A vareta Ela tá Esse carro tá assoprando tanto óleo pra fora Que amarraram com Com o arame ali, ó Tá vendo a vareta de óleo aqui? A vareta aqui, ó A vareta Olha lá Aí ela A compressão de dentro do motor Tá escapando tanto pro óleo Que amarraram a vareta com Com o arame Pra não jogar pra fora a vareta Porque se ficar sem esse arame aí A vareta vai subindo, subindo, subindo E solta E pula pra fora, moçada Então Quando o motor tiver assim, ó Esse motor de Mitsubishi Olha lá o vazamento lá embaixo, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar o vazamento Por esse lado aqui, moçada Olha o vazamento do motor aí, ó Olha lá, tá vendo? No bloco aqui atrás, ó O mancho escorrendo ali Vamos do outro lado Vamos do outro lado Ver se tem vazamento A gente visível Que a gente possa filmar Aqui também, moçada Olha o vazamento aí, ó Tá vendo, ó Então o que acontece? Falou que tem vazamento em motor de Mitsubishi Olha os correndo aqui do lado, ó Falou que tem vazamento Você pode Você pode, digamos Nesse caso aqui O cara tá comprando o carro Então você aborta a missão Não tem Fala assim Ah, esse carro Joga a vareta pra fora A 100 km por hora Não O motor tá com defeito, moçada O motor está com defeito Ou então que eles anunciem assim Ah, o ar-condicionado tá funcionando Só falta a correia Moçada Então essa pessoa Uma correia de ar-condicionado Não é caro Tá certo? Então ela coloca a correia no ar E te segue funcionando O problema é que o ar tem defeito Depois você compra o carro Vai pôr a correia Ver que não teve efeito Ele vai falar que não sabia Enfim Tem que chegar funcionando Compre carro com todos os sistemas funcionando Beleza? Outro problema desse carro aqui, moçada Tá jogando água No reservatório Tá jogando água aqui, ó Certo? Jogando água aqui no reservatório Sinal de junta queimada Ou capsulado trincado Também Segundo o vendedor Isso acontece só Na Acima De 100 km por hora Começa a jogar água ali Portanto, moçada É um motor que está com vários defeitos Beleza? Deixa eu achar alguém aqui Para dar partida para nós no motor, moçada Deixa eu procurar alguém aqui Espera aí Aí, moçada Vamos escutar o barulho Vamos escutar a partida E vamos ver se Esse óleo vindo para cima Vai lá, dá partida Então escutar um castanhado diferente desse motor aí Então, é desgaste interno no anel, pistão, enfim É um desgaste interno Deixa eu tirar a tampa fora aqui Agora vem a gente ver, ó Olha quanta óleo de óleo está indo para pior, tá? Olha quanta óleo está pingando para fora aí, ó Olha lá, viu ali? Olha quanto óleo sai para cima Metemos ali, ó Vamos lá ligar agora, pode ligar Pega a tonalinha ali, por favor Moçada, eu vou limpar agora De volta da tampa ali Para vocês verem a quantidade de óleo Que jogou fora aqui na... Esse... Esse... Olha aqui, ó Agora vamos limpar Olha lá Olha aqui na tampa Moçada, sei lá Quarenta segundos de funcionamento aí Vocês viram? Você viu ali O tanto de óleo que pingou para fora Olha aqui Na peça aqui, ó Todos esses respingos de óleo aí, ó Todos esses respingos foi todo O que ocorreu agora Somente nessa partida Tá vendo? Todo esse respingo Eu vou limpar aqui, ó Eu vou pedir outra partida Para vocês olharem agora Limpa ali, ó Tá limpo, tá vendo? Vamos outra partida, moçada Ó, tá limpo ali, ó Vai funcionar na lente, amostada Olha lá Só pingar, ó Olha lá Olha o pingão de óleo que deu ali agora É uma aceleradinha, vocês vão ver Dá só uma aceleradinha Só um pouquinho Tá bom Pode ligar Olha aí, moçada Olha a quantidade de óleo que saiu agora E mais Quarenta segundos de funcionamento Tá percebendo? Olha aí Olha o pingão que deu aqui Então, vou limpar aqui Para o cliente, né Vou dar uma limpada agora Nessa Vou limpar o motor, né, moçada Daqui a pouco Vou limpar certinho Bonitinho aqui Vamos colocar ele ali Na rampa de alinhamento agora Para a gente A gente olhar embaixo do motor E aí a gente Encerra esse vídeo, moçada Faz um novo comentário Beleza? Então vamos lá, então E para finalizar A nossa avaliação de motor Queria mostrar para vocês Aqui embaixo do motor Certo? Ó, o câmbio também tem muito vazamento Certo? Isso também não é um bom sinal Mas vamos falar de motor Tá vendo essa mangueira aqui? Ó Essa mangueira aqui Ela tá lá ligada Ó, ela vem daqui Ela está ligada lá No suspiro do motor Por que que tá aqui embaixo, moçada? Porque tá pingando muito Tá pingando tanto Tá soprando tanta fumaça Que tem óleo aqui nela Ó, um pingo de óleo bem aqui, ó Olha aí Um pingo de óleo aí, ó Ó Olha aí Isso aqui é para ser só vapor E tá saindo óleo aqui Certo? Muito bem Agora vamos ver o motor Olha a quantidade de vazamento Nesse motor Aqui Aqui Esse óleo tá no câmbio Mas vem do motor Aqui No cárter Nessa mangueira da bomba de vácuo Aqui na lateral Tá vendo? Aqui na parte dianteira do cárter Vazamento Aqui tá até pingando, ó Aqui tá até pingando Mas ganado, dá partida para nós aí Deixa eu procurar um cara para dar partida ali, moçada Para a gente Vai lá, Pena, então, por favor Eu quero mostrar para vocês a fumaça Que vai sair aqui agora Na partida Esse é o suspiro do motor, moçada Consegue ver a... Fica meu dedo ali, ó Ó Beleza Beleza Ora a quantidade de óleo que chegou no meu dedo, moçada Olha aí Tá vendo? Então tudo isso aqui, moçada São itens que você deve olhar no motor Vazamento é o pior sinal no motor, moçada Que vazou É sinal que o motor tá gasto Certo? É o motor que é anel desgastado Essa parte de... De... De fricção do motor Vai tá tudo ruim, moçada Beleza Então, ó L200 Modelo Sport Só que modelo GL Aquele modelo De trabalho Sem nenhum tipo de acabamento Nada Mas aqui também A proposta de compra Também seria para trabalho Então, moçada O que que acontece O motor fica nesse ponto aí Quando ele tá ruim Os... Os pistões estão aqui Os anéis de volta dos pistões, certo? Dá tanto desgaste Do anel Na camisa E do pistão Que a compressão do motor Em vez de ficar só em cima do pistão Só em cima da cabeça do pistão Ela sai pelas laterais Quando comprime Quando o motor tá comprimindo aqui Aquela mistura Da explosão ali Em vez de ficar em cima do pistão Sai pela lateral No que sai pela lateral do... Dos anéis aqui Pelo cilindro Lateral do cilindro Bate no óleo embaixo Tá no cárter, certo? Passa pelo virebrequim Bate no óleo E no óleo Essa compressão Dos quatro cilindros Batendo naquele óleo ali Começa a empurrar o óleo pra fora Aí começa a sair óleo No suspiro Como vocês viram agora Começa a sair óleo Em todos os retentores Como vocês viram embaixo Vazamento generalizado E mais Começa a sair óleo pra fora Esse caso tá com tanta compressão Tá escapando tanta compressão Nesse motor Que a vareta Tá saindo pra fora sozinha Tanta compressão Tá escapando ali Que com o tempo a vareta vai subindo 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 e joga pra fora Pra vocês verem a quantidade de óleo Então Motor Qualquer motor Qualquer motor a diesel Qualquer motor Eu diria Gasolina, diesel, álcool Qualquer motor que seja nesse Nesse estado aqui Com esses vazamentos Com esse Com esses Com esses artifícios De amarrar a vareta com arame O suspiro ligado embaixo Lembra das W4 Que eu fui comprar lá Em Florianópolis Da história da Garbosa Era o mesmo artifício Só que o cara colocou Uma mangueira de jardim azul E trouxe ela até aqui embaixo Esse aqui botou uma bandeira Uma mangueira preta ainda Sinal de motor ruim Beleza? Então ajudando aí Nossos inscritos E todos que querem saber Quando o motor está ruim Esse é um motor Péssimo Diria Se você acontecer com você Então você já sabe Abre mão Procura um carro melhor Esse negócio do cara Colocar no anúncio É Pra funcionar o videlero Que só precisa do fusível Só precisa do botão Se tiver algum sistema No carro em questão E tiver algum Alguma medida de conserto Rápido e fácil E a pessoa que está vendendo Não conserta Então você não compra Porque não é só isso Porque se fosse barato e fácil Ele com certeza Consertaria para vender E toda vez que comprar um carro usado Compre ele Com tudo funcionando Tranquilo? Beleza? Então é isso aí Gostaram desse vídeo? Motor 4D56 da Mitsubishi Esse aqui É Como eu disse Eu falei pra vocês no dia de sábado Que nós estávamos negociando o motor Mas o cliente não vai comprar o carro Então não teremos esse vídeo Mas aproveitei o carro Pra mostrar pra vocês Quando o motor está ruim Beleza? Quando o motor diesel está ruim Mas essas regras Servem pra qualquer motor E antes de encerrarmos Mais um BDA O seu canal classe A A mensagem mais classe A ainda Das gêmeas Gente, o canal do caminhonete Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos Ê Então não esquece de dar o seu like Se inscrever no canal Tocar no sininho Vai, chau, tchau, tchau Tchau Não, meu coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço